Oi, minha gente! Tudo certo? Espero muito que sim por aqui. Não foi um dos melhores dias, mas em tudo der graça, né, gente? Até nos dias ruins, Deus é bom o tempo todo. Gente, vou iniciar um vlog pra vocês. Agora são... vai dar sete horas da noite. E eu resolvi iniciar um vlog, gente, porque hoje foi um dia atípico na minha vida. Foi aquele dia que eu não consegui... Que eu não consegui, não. Que, na verdade, eu não fiz fazer nada. Por quê, gente? Acordei com dor de cabeça hoje. Já acordei com enxaqueca. Tô de TPM. E, gente, olha, hoje foi um pequeno caos. Enfim. E aí eu me permiti não fazer nada... não fazer nada assim, né? De casa, essas coisas assim. Porque cuidar dos nossos filhos a gente sabe que não tem como, né, gente? Então, cumpri a minha função de mãe. Mas hoje a dona de casa ficou um pouco de lado. Ficou um pouco, não. Ficou totalmente de lado. E agora, à noite, gente, eu vou dar uma organizada aqui. Porque já tá, assim, passando os limites de bagunça, sabe? Aí eu resolvi que eu vou... Ai, meu Deus, tá vazando. Aí eu resolvi... Filho, calma aí. Aí eu resolvi, gente, que eu vou tomar um banho, dar banho nas crianças e vou começar a dar uma organizada aqui na casa. E eu vou aproveitar e compartilhar com vocês. Porque gravar pra aqui, gravar um pouquinho aí da minha rotina, me ajuda, gente, nesses dias. E eu gosto de compartilhar. Enfim, é isso, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui pra mim. Se não for inscrito aqui no meu canal, gente, se inscreva pra ficar aí por dentro dos próximos vlogs. Tô tentando postar vlogs com mais frequência aqui. Enfim, é isso. Se não assistiu o vlog anterior, vai lá assistir. Tá bem legal também. Compartilhei um pouco aí da minha rotina aqui com vocês. E é isso, gente. Hoje é sexta-feira. Provavelmente eu vou gravar... Não sei se eu vou terminar de gravar hoje ou amanhã. Mas bora aí me acompanhar. Agora eu vou começar separando a roupa das crianças e vou começar dando banho neles. Aí depois eu vou pra parte da casa, vou aproveitar e tomar um banho também, trocar de roupa. Enfim, é isso. Bora lá me acompanhar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.